Bom dia, bom dia meu povo Domingô, tô indo aqui Comprar Temperinho verde, ver se eu acho Coentro Que hoje eu quero fazer um mocaquinho de peixe Tem dois mercadinhos Aqui né Vou ver se eu acho nesse primeiro ali O mercadinho Era ali, agora passou pra onde é a padaria Não acha meu, saiu da toca Que isolina E aí, por que que você não vem aqui Não anda Eu sempre mando as crianças vim né As crianças Eu achar que eu quero coentro Ai gente Deixa eu ver se eu acho aqui Salsinha Será que não tem Ah tem Ver quantos tá o ovos Aqui né galera, tomate Eu comprei ontem É sete e noventa e nove Vou levar um peixe As musiquinhas ali na igreja Minha irmã deve tá ali ó Na maranata Já começou o culto ali na maranata Hoje amanheceu nublado gente A gente tava até pensando Ir na praia Aqui no nosso bairro Você decide Ou você vai na igreja Ou você vai nos botecos E as únicas opções que tem por aqui Felipe tá ali ó Vim do Mercadinho Parei no boteco Tô aqui até agora Sentada Conversando fiado E vou botar a Maria Betânia Ah lá Vai botar a Maria Betânia Pra me ouvir Kito Ela merece Ó Meu amigo de infância Fomos criar praticamente juntos E fora o outro que tava aqui Que já foi embora Final do Pernambuco Final do Pernambuco Que era papai Mãe O pai Os irmãos Ele tava saindo Com a cervejinha dele Pra ir pra casa Acabou que nós estamos conversando Conversando E vai acabar Eu não consigo Eu não consigo Aí vai acabar de beber aqui Aqui Chegar em casa Não tem mais nenhuma Ai ai É bom pra poder Conversar Você entra pra dentro de casa Você não vê nada Nem ninguém Tem que distrair a mente Né Eu vou fazer um almocinho Depois Uma mocaquinha de peixe Né Que hoje é domingo Galera E é isso Os motoqueiros Quando vem o motoqueiro Se eu tiver com o meu celular Eu jogo dentro do meu peito Ai ai Tá bem nubladinho É o Claudio Claudio e Felipe ali Ai ai Muitas emoções Muitas emoções Já contamos histórias horrores Né Gente Cheguei em casa agora Vocês acreditam Que já passou das 11 horas Gente Eu nem tomei café da manhã Da hora que eu saí Parei ali pra ficar conversando E conversamos horrores Antes tinha um outro amigo da gente Que era todo amigo de infância Né Ai ficamos contando histórias do passado Nossas aventuras Ai que doideira Ó Trouxe coentro Os ovos Os ovos Os ovos Aqui Pente de ovos Ai tinha uma banana nanica Tá bem madura Tava por R$4,99 Ai trouxe um tanto bom Tá cheirosa É bom pra colocar na comidinha Ai ontem lá no Carrefour Trouxe pasta de dente Trouxe pão de forma Gente Nem tomei café da manhã Aí trouxe tomate Que é pra botar no peixe Na moqueca A moqueca vai ser só pra me comer Né A Ana foi trabalhar hoje As meninas não Ana Agora não é as meninas mais É Ana Não come peixe Moqueca Só as fritas Pão E eu vou comer um pãozinho Antes de fazer o almoço Ai trouxemos alho Ontem também Ó Que não tinha nem Um dentinho de alho Aqui nessa casa Tem as sardinhas Que eu comprei ontem Né Comprei Três quilos de sardinha Gente Lá no Carrefour Tava por R$5,99 Aí peguei três quilos E peguei um quilo e pouco De Ai como é que é o nome do peixe Ai esqueci Depois eu mostro pra vocês Agora eu vou tomar um cafezinho Pra depois começar a fazer almoço Aqui tá os peixes que eu comprei ontem Ó Esse aqui é uma corvina É esse aqui que vai ser o almocinho de hoje A moquequinha Aí eu vou deixar aqui na pia Pra poder tá limpando Aqui é a sardinha E aqui é o outro peixe Que eu não lembro o nome Mas eu vou colocar aqui no tripé E vou abrir a sacola aqui E antes de eu sair de casa Já deixei minhas vasilhinhas Todas lavadinhas Vou colocar aqui no tripé Olha a corvina galera A corvina tava R$16,55 Aqui ó Ó Foi ontem que eu comprei Dia 20 de julho Aqui é a sardinha Nossa Deu bastante Só que eu vou ter que fazer Sabe o que? Limpar uma por uma Como eles colocam o preço Mais em conta Aí eles não limpam Você tem que limpar em casa Olha gente Que monte de sardinha Só que eu coloquei no freezer Por isso que tá congelado Olha o preço R$5,99 Aqui deu Nossa Deu 3 quilos 340 Saiu por 20 reais E um centavo Bastante sardinha Pra poder estar limpando E esse outro aqui Esse aqui tem menos Esse aqui é Tilápia Tava 18,99 o quilo Aí esse aqui deu 25,14 Deu 1,324 324 Tilápia É gostoso também Tá uma delícia Agora vou Temperar isso daqui Nossa que bagunça Daqui a pouco Começa a vir as moças Né? Que o peixe atrai Só que essa bacinha aqui Tá muito pequena Vou trocar Ai eu adoro moqueca Ai esqueci de trazer alface Nossa Agora que eu lembrei Gosto de fazer uma saladinha de alface E eu gosto também de fazer uma polentinha Pra comer Com caldinho Agora tem que recortar ele todinho Tá vendo? Vou trocar essa vasilha aqui Lá eles perguntam Se você quer a cabeça Você pode jogar fora Gente já coloquei o peixe de molho no limão Agora eu vou descascar alho Gente o dente de alho Tá gigante Assim que eu gosto Que é bem mais fácil Pra poder tá descascando E eu vou usar gente Quem aí se lembra Quando eu comprei esse processador Lá na Casa e Víde Ele tava por 99 reais E é bem melhor Do que o meu liquidificador Que tem 900 watts Você vai bater o alho Gente é horrível Não bate nada Esse aqui é rapidinho Em questão de segundos O alho fica pronto É esse pequenininho aqui Da Unvox Eu já comprei vários processadores Daqueles de puxar Que custa 20 reais Pelo tanto que eu já paguei Que foram vários É melhor investir nesses daqui Que é elétrico Esse aqui é da Unvox E eu achei que não funcionava bem Mas funciona melhor Do que o meu liquidificador Aqui Ele tem essa tampinha Ele tem três travas Tem uma aqui E duas do lado Que pega aqui Uma travinha aqui Outra aqui E a outra que trava aqui Porque quando você coloca a tampa Se ela não travar Deixa eu ver Agora o link faz Ó Depois eu vou virar Pra mostrar pra vocês Direitinho Ó Ela trava aqui Aí pra ligar Você liga aqui Ó Só que se ela não tiver Travada Ela não funciona E tem a lâmina E tem a lâmina dela Que é essa daqui Ó Tá vendo Eu como gosto de sentir Os picadinhos de alho Assim Não gosto de deixar ele Muito em pasta Se você gostar Ele mais em pasta Você coloca um pouquinho Só de óleo Nem precisa de muito Agora se você gostar De sentir os pedacinhos Do alho Você nem precisa colocar Aí na hora que eu for fazer Eu vou mostrar a vocês E o Felipe chegou aqui agora Trouxe pra mim Cocada Que ele tava viajando Lá pra Bahia Aí ele trouxe Essa aqui é Coco com cacau Eu esqueci o nome da cidade Que ele tava passeando Foi para as férias de julho Surfar, né Agora eu vou cascar o alho E temperar meu peixe Já descasquei o alho Agora eu vou colocar Umas duas colheres de sal Tá mais um pouquinho Aqui, gente Vai A tampinha Tá vendo esse Buraquinho aqui, ó Fica pra frente Aí a gente vai Aí você vira pra cá Travou Deixa eu colocar aqui Na tomada Que eu até esqueci Agora se ela não ficar Travada direitinho É só encostar, ó Ela não vai Gente, tá vendo Como é que é super rápido Ó, o alho prontinho Tá vendo Aí se você quiser Ele mais assim Como é que fala Em pasta Aí você coloca óleo Mas aqui não precisa Tá vendo Como é que ficou ótimo Deixa eu tirar a luz aqui Olha aí Tá ótimo Aí depois que eu tiver Com tempo Com paciência Eu descasco O restante Já faço E deixo pronto, né Pra tá usando Pra tá usando No dia a dia Tá vendo, gente Super, super rápido Vale bem mais a pena Do que ficar comprando Esses Da Shopee aí Gente, eu esqueci De mostrar O recipiente dele Ó 350 ml E a potência E a potência Olha só a diferença A potência São 100 watts Watts que fala, né E o meu O liquidificador É 900 E não bate Igual Isso aqui bate Vale a pena, tá Já lavei o arrozinho Pra colocar no fogo Aqui temperar Uma carninha Pra quem não gosta De peixe Aqui, ó Coloquei Uma polentinha Ai, tá espirrando Aqui nosso peixinho Já coloquei Bastante tempero Os peixinhos Estão por baixo Depois eu ligo o fogo E vou temperar Feijão também Só não vai ter saladinha Poxa O que? Eu quero um repolinho Tomate Vou parar por cinco Cinco segundos Feijãozinho temperado Vou deixar a polentinha Mais um pouquinho Porque eu gosto dela Bem cozidinha Arrozinho Já está quase pronto Maria fez a saladinha Aqui Já está metendo bronca Fiz ela que cortou O repolho Bem fininho Mas tá bem fininho mesmo Tá bem fininha Bem fininho Polentinha pronta, galera Olha que maravilha Aí já temperei o feijão Já fiz arroz A pia já está cheia De vasilha de novo Olha uma pouquinho De cerveja Ó A polenta Arrozinho fresquinho Pra comer com aquele Caldinho de peixe Feijãozinho temperado Também Aqui, ó Tô fazendo os bifinhos E aqui Acabei de colocar O meu peixinho No fogo Gente Tá um cheiro Tão bom Mas tão bom De muqueca Que delícia Se vocês pudessem sentir o cheiro Agora eu vou jogar Um pouquinho de azeite Aqui, ó Um pouquinho de azeite Por cima Vou dar uma balançadinha Aqui O peixe rapidinho Tá pronto, né, gente? Olha que maravilha Vamos com o matezinho Aqui, ó O pastinho Aqui, ó Olha, gente Que delícia De sal Está ótimo Só deixar mais uns minutinhos E tá pronto O nosso almoço Aqui tá o bifinho deles Que eles não comem muqueca De jeito nenhum Gente Pratinho pronto Aqui, ó Coloquei duas postinhas Ela tá bem fininha Saladinha Arroz Polenta Não coloquei feijão Porque eu não gosto De feijão com peixe E não coloquei pimenta Agora eu vou colocar uma série Pra me assistir Enquanto eu almoço Olha que delícia, gente Como que pode a pessoa Não gostar De comer uma muquequinha de peixe É bom demais Gente Agora eu escolhi Uma série aqui Pra gente estar assistindo Enquanto almoço É o caso Assunta Vou voltar aqui Eu tinha cancelado Essa Netflix Já tem mais de um ano Aí ontem Eu resolvi colocar de novo Porque eu tenho a Prime Video Só que eu não acho Muita coisa interessante lá Esse caso aí, ó É um caso real Aconteceu lá na Espanha Um casal Eles adotaram Uma menina asiática E certa noite Eles deram a menina Como desaparecida, né? E depois, galera A polícia descobre Que foi esse casal mesmo Que matou Vocês acreditam nisso? Eu tô no terceiro episódio, ó Vou começar a assistir Enquanto a gente almoça E vambora Gente Outra coisa Ontem Pleno dia de sábado Entregaram meu talão de luz Olha o preço, gente Eu achei bem puxadinho Dessa vez, tá? É bem mais caro Gente, tá uma delícia Meu peixe, tá? Gente, tá uma delícia Meu peixe Na delegacia Ela Falando lá com a policial Ela confessou que ela tinha uma morte Ela falou bem assim Só de falar Minhas pernas já treme Ai, que loucura Oi, gente Bom dia Voltando aqui no dia seguinte Hoje já é segunda-feira, galera Mais uma semana começando Ontem eu acabei de almoçar, gente Eu apaguei Quem disse que o olho queria abrir? Levantei Já era mais de seis horas Nossa, coloquei creme demais Levantei Já era mais de seis horas Tomei um banho E deitei de novo Comi aquela cocada Que Felipe trouxe lá da Bahia Que eu não sei se ela estava preparada Gente Que sono que me deu A cocada maravilhosa Tá? Cacau com coco Nossa, gostosa demais Hoje já é segunda Falei, né? Iniciando mais uma semana Acabei de tomar um banho, gente Ontem à noite Antes de dormir Eu passei aquele tônico de alho Que eles falam Que é bom pra fortalecer o cabelo Aí passei aqui na raiz do cabelo Aí você tem que deixar No máximo 12 horas, né? Colocação no meu outro creme Deixei aqui na cama No máximo às 12 horas Aí eu lavei agora Vamos ver se vai fazer efeito Tem que usar três vezes na semana Durante três meses E é isso, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aquele like aí Pra estar ajudando o canal Vocês que não são inscritos Se inscrevam Ative o sininho Pra receber todas as notificações E até o próximo vídeo E vamos aproveitar Essa semana Que está começando Para novas oportunidades Na nossa vida Né, galera? Fui Beijo pra vocês Tchau Tchau Tchau